O mercado reagiu mal à aprovação dessa PEC, ontem a bolsa fechou em queda e o dólar disparou. Dólar muito alta, hoje disparou de novo, tendência continua no começo desse dia. Virou a tarde em relação à bolsa, mas o dólar muito, mas muito alto. É a maior cotação do dólar em cinco meses. O dólar fechou em alta de 1,65%, R$ 5,32. E a bolsa que ontem tinha caído deu uma leve subida, alta de 0,42% aos 98.953 pontos. Apesar dessa pequena recuperação de hoje, o Ibovespa vem em trajetória de queda. Abaixo dos 100 mil pontos, a Bolsa de Valores de São Paulo teve o pior resultado desde março de 2020, lá no comecinho da pandemia. Em junho, o índice caiu 11,5%. Nesse mesmo período de junho, o dólar subiu 10%. Olha, esperavam o quê? Né? Não, e eu, mais de uma vez, conheço gente do mercado e tem muita gente que dizem, nossa, porque você, afinal de contas, o governo está fazendo as coisas... É? Está fazendo as coisas certas? É isso mesmo? Depois disso, virá o quê? Depois disso, virá o quê? Até agora, as urnas não têm respondido. Vão responder? Eu não sei. Eu não sei. Agora, existe aí uma coisa um pouco perversa, né? Que é a certeza, se parte da certeza, de que sim, você pode comprar votos. Então, você vai, um país que vive uma situação dramática do ponto de vista social, e você parte do princípio, e o centrão está aí no comando, né? Parte do princípio de que R$ 200 a mais você vai comprar o voto dos pobres. É essa a perspectiva. Porque se a gente faz... Se a gente recapitula tudo o que tem... Na verdade, eu falei R$ 343 bilhões. Aliás, vale a gente listar aí, essas bilhões de medidas de eleições? Vamos dar alguns números aí, vai, que soma esse volume formidável de dinheiro. E como o governo é ruim demais, até agora, efeito eleitoral não obteve. Vai lá. Esse não foi o único pacote de bondades eleitorais do governo Bolsonaro. Teve muita coisa lá atrás também, ou seja, já foram bem mais do que esses R$ 41 bilhões. Um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra que os vários pacotes, até agora, já superaram a cifra dos R$ 343 bilhões. Além das medidas para diesel, gasolina e gás, as ações incluem ampliação de programas sociais, antecipação de pagamentos aposentados, saque do FGTS e linhas de crédito. A gente vai lembrar aqui alguns valores. Primeira ampliação do Auxílio Brasil, para R$ 400, custou R$ 56 bilhões a mais em relação ao orçamento do Bolsa Família. Novo aumento do Auxílio Brasil, agora para R$ 600, mais R$ 26 bilhões. Só uma coisa, Bruno, só até o fim do ano, depois não tem mais. Depois, o primeiro Auxílio Gás, Reinaldo, totalizou quase R$ 2 bilhões. R$ 1 bilhão e R$ 900 milhões. A ampliação desse vale-gás agora, mais R$ 1 bilhão. Criação do benefício para caminhoneiros, R$ 5 bilhões e R$ 400 milhões. Antecipação do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, R$ 56 bilhões. Essa medida não tem impacto fiscal, mas foi anunciada num pacote para criar notícias positivas para o governo, né, Reinaldo? E o saque extraordinário do FGTS de R$ 30 bilhões, além também de várias linhas de crédito, Reinaldo. É, não, e aí os boca-de-sapo começam assim, ah, está descontente, né, porque agora que os pobres estão tendo benefício, é contra-benefício para a pobre? Não! Por que o governo não foi fazendo uma política, então, consistente? Vem cá, qual é? Nós temos uma política de distribuição de renda redistributiva? Qual é a política? Qual é o norte? Além de ser essa coisa de barata-voa. Não tem. Se o Bolsonaro estivesse bem nas urnas, essas coisas estariam assim, dessa maneira? Não também. Agora, não está bem justamente porque a situação é dramática. Ah, se a situação é dramática, então nós vamos de remenda e remenda, emenda e emenda, de legalidade e legalidade, até ver se a coisa dá certo. Vai dar? Será que vai dar voto? Será que a vida do pobre melhora substancialmente? Hum? A gente tem alguns números aí. Isso. Vamos lá. É uma pergunta que fica, né, depois desse pacote de ontem, Reinaldo. E aí a gente traz aqui, a gente lembra um dado sobre cesta básica, né? Porque é uma coisa que você disse ontem aqui, que acho que vale a pena lembrar, que a inflação continua alta. E a previsão é que ela fique alta por muito tempo. E a inflação atinge todo mundo, né? Do rico ao pobre. E essa inflação alta faz com que a comida fique muito cara. E aí a gente tá falando de comida do dia a dia. O Diese, ele mede o valor da cesta básica, né? E em São Paulo, por exemplo, ela é hoje, a cesta básica, custa R$777,00. Ou seja, ela é bem mais cara do que esses R$600,00 do Auxílio Brasil. Pois é. Ah, mas mesmo assim eu não sei. Olha, vejam. A gente tem que considerar o seguinte. O Mauro Paulino, ex-diretor da Atafolha, que agora é comentarista da Globo News, meu amigo Mauro Paulino, lembra sempre que o voto dos pobres tende a ser um voto pragmático. Tá bom, eu vou tendo a endossar. Tá ruim, eu falo, bom, então vamos trocar. Majoritariamente é isso. Agora é claro que tem pobre que também dá voto ideológico. Você não vota, escrevi hoje, você não vota só com estômago. Você também vota com valores. É por isso que Bolsonaro insiste tanto nas suas teses reacionárias. Então será que uma melhora discreta na vida dos pobres, até a eleição, faltando 90 dias, uma melhora discreta na vida dos pobres, mais a questão ideológica, né, aborto, não sei o que, Deus acima de tudo. Será que juntando essas duas coisas ele consegue o que ele pretende? Agora, o que não é possível é destruir as contas públicas desse modo. Porque aí ele não compromete só o governo dele. Ele tá criando dificuldades para os futuros governantes. Tipo, eu vou ter clienteiro do meio. E então é isso que vai ter clienteiro. Isso emappelleiro ao ladobek. Então vamos ter clienteiro ou outro trabalho. Então, vamos ter clienteiro. Obrigado.